Música 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 Aleluia Aleluia O seu coração está aberto Aleluia Peça para o seu amor aí Peça para o seu amor aí Aleluia Tem fogo nos olhos É como ele é lindo Aleluia Ó meu senhor Tem fogo Nos olhos Seu nome Imagina Que era lindo Assim Que era lindo Meu Deus Meu Deus Aleluia 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 Onde morar em mim Onde morar em mim Tem fogo nos olhos Tua luz Onde morar em mim Onde morar em mim Que era lindo É qual você嘘 Tem fogo Feito Feito Verá E seu nome Onde morar em mim Onde morar em mim Onde morar em mim Tem fogo nos olhos Aplausos Senhoras, a noite Vamos estar aqui Estrela